Salve Ganks, eu sou o Rony do canal Crap News Pessoal, pra ver que mais eu quero falar no começo de vídeo muito zica Que é, vou falar sobre o 6ix9ine E sobre quem? Tupac Pessoal, primeiramente aqui, antes de começar o vídeo que já começou Eu queria agradecer a um Trabalhador da Trident Funcionador da Trident Por estar patrocinando a gente Tanto no Instagram, quanto no Youtube Ele me mandou essa nova caixinha aqui De Trident Levo 18 anos de idade Blueberry Me mandou uma câmera E um tripézão, galera Eu queria Agradecer muito Ao Roger, pessoal Tipo, o nosso canal não estava muito grande Só que a gente pegou patrocínio ontem Que ele me mandou mensagem pelo Whatsapp Então, partiu pro vídeo Gang, como vocês sabem 6ix9ine também é um cara de polêmica Só que até o fim Ele não causou polêmica dessa vez Quem quer dizer falar dele Vou pedir um novo vídeo ou clipe dele Cara, você virou o clipe dele? Tá estourando Tá com mais de duas mil visualizações Vou deixar o trecho dele aí pra vocês Então, gang Eu sei que foi o trecho da música dele Segundo, pessoal Tio Pet Ele apareceu em dois vídeos novos Do Ayo Itel E um vídeo Do 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 Small Curp Ele apareceu do nada What the fuck Eu não sei como Mas, pessoal Várias pessoas falando que Tio Pet Pode estar vivo Eu não desconfio de nada, né? Porque Meu amigo No mundo de hoje, né? Pode ser que tenha forjado a morte dele Pode ser que seja forjado a morte do X Mas, não sei, gang Essa aqui foi a parte Que foi o vídeo, galera Só pra vir fazer esse aviso aí Pequenininho pra vocês, beleza? E Eu queria mostrar aqui pra vocês rapidinho Sobre essa câmera, ó Tá em bons Condições Ó Tá novinha O Tripet é meio novo Ele comprou praticamente tudo Hoje ou ontem E gang Esse é que foi o vídeo Se gostou Deixa seu like A parte de seus amigos Falou É nóis E Fui